Essa posição que você falou, que quando as pessoas vêm te procurar e você, né, quando estava em empresa ainda e vinha trazendo um problema e você normalmente dava a solução, ou seja, era provavelmente mais experiente aquele pessoal que estava te procurando, eu fiquei pensando muito no líder de hoje, né, se esse líder de hoje não tem que ter essa postura também. Ai, aí a gente vai precisar de mais duas horas de podcast, pelo seguinte, eu sou extremamente crítica com tanto de coisa que a gente põe na cesta da liderança, sabe Vivi? Também concordo com você, é pesado. E eu me dei conta disso quando eu fui, a gente chama a número um de tal lugar, né, quando você vai, aquele posto ali não tem muito nome, esse CHRO, né, pra dizer que eu já atuei e atuo, posso atuar como a principal líder estratégica de recursos humanos, né, Chief Human Resources Officer. Mas é número um de alguma coisa ali, né, em cima de você só tem, sei lá, uma cadeira de presidência e tal. Quando eu trabalhei numa rede de restaurantes, por quê? Todo mundo CLT, tá? Lá, como faziam os incas, a gente ia trabalhar presencialmente, restaurante, né, não tem muito como fazer diferente. Era assim, ó, vou falar dos garçons rapidinho. A gente contratava a carga horária, né, ali de oito horas e a gente podia picar essa carga horária, quatro e quatro, com três horas no meio. Nossa. Enfim, sindicalmente podia fazer ali, tinha um arranjo legal pra fazer isso. E aí, era muito comum que os garçons chegassem no começo da manhã pra preparar salão pra almoço e etc. Imagina, eram restaurantes em zonas muito nobres, essas pessoas moravam na periferia. Sim. Em três horas, em São Paulo, você não vai e volta, você não vai pagar uma academia no Itaim. Isso. Né? Então, assim, você ficava onde? Você ficava ali. Aí, você ficava ali fazendo o quê? Trabalhando. Fazendo tarefa administrativa. Então, você tinha que olhar compras, você tinha que olhar o ponto dos funcionários, você tinha que olhar a reclamação, você tinha que olhar o uniforme, você tinha que olhar a limpeza, a caixa de gordura que vazava, a luz que não dava conta daquele tanto de coisa que você pendurou e fez a obra errada, tá, 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 tá. Deu a hora de arrumar o salão pro jantar. Aí, você vai... Até que eu fui buscar um garçom morto dentro de casa, porque ele sumiu por três dias, ninguém sabia dele. Eu peguei o endereço dele na folha de pagamento e falei, a gente vai lá. Peguei o métri dele e falei, a gente vai lá. Fazia três dias que ele tinha se matado dentro de casa. Então, assim, e ele era, ele tava sendo treinado pra ser métri, pra ser uma liderança. Então, já tava ali meio, né, e aí você fala assim, pera, 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 pera. O que está acontecendo aqui? Eu pedia de um líder de garçons que desse conta de um, de uma operação pra cliente AAA. Então, a gente atendia governador, gente de fora, ganhava prêmio e tal. Um cara que muitas vezes decidiam servir feijão estragado pra ele, que essa era a minha grande briga. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, das primeiras coisas que eu sempre fiz quando eu assumi o RH é falar, como é que a gente trata o funcionário aqui dentro? A gente vai tratar direito, né? Então, do ponto de vista de comida, de estrutura e etc. Então, quando você começa a olhar a dinâmica da liderança, e aí se eu for pra um trabalho, vou chamar de menos braçal e mais intelectual, nas empresas, assim, né, escritório. Essa pessoa também, ela tá achatada nessa pressão que vem de baixo, nessa pressão que vem de cima, e ela não tá sendo cuidada, e ela é que tem que cuidar. E aí ela tem que saber de psicanálise, de antropologia, de religião, do processo dela, se ela é uma engenheira, ela tem que saber tecnicamente, ela tem que dar conta do processo, ela tem que entregar a contagem de hora, ela tem que ser o performance manager de alguém, tem que ser o coach, o mentor, chame você do que quiser. Aí você fala, pera, mas como que cabe isso no tempo? Aí ainda tem que fazer exercício físico, fazer terapia, alimentar saudável, aí você fala, uai, uai. Tem tempo, é matemática básica aplicada. Nessa pseudo felicidade neoliberal que eu chamo, que é essa coisa do, antes dos 30, tenho que ser gerente, tenho que tá ganhando dois dígitos e tanto, uma viagem por ano, meu pet, minha família, né, heteronormativa. Instagram, claro, sempre, muito linda, arrumando cabelo, não é mesmo? Numa edição de vida que performa angústia, né? Então, pra mim, a posição de liderança, a primeira coisa que a gente pode fazer como gestão de pessoas pra posição de liderança é tirar dela o fardo único de cuidar. Então, pra mim, todo mundo cuida de todo mundo. Todo mundo dá feedback pra todo mundo, que é o que a gente faz na escuta. Todo mundo cuida de todo mundo. Pra mim, quem tem a obrigação compulsória do cuidar é quem tem a caneta e o dinheiro na mão. Se é uma empresa de capital fechado, os donos. Se é uma empresa de capital aberto, acionistas e quem tá ali num conselho. Se é uma empresa ainda de capital fechado, por exemplo, como empresas de consultoria e auditoria, mas que tem ali um corpo entre os sócios, né, são muitos sócios. Então, um corpo decidido pra deliberar e decidir é ex-corpor. Essa galera, formada ainda majoritariamente por homens brancos, cis, dito héteros, essa galera tem a obrigação de cuidar. E aí, vou voltar pro começo da nossa conversa. Como é que cuida? Abrindo mão de margem de lucro. Pra remunerar melhor as pessoas. É assim que cuida. E aí, vamos lá.